Ele e a bola, imagem que os brasileiros não viram na estreia por causa de uma lesão na coxa. Mas Felipe Coutinho se recuperou e deve estar à disposição de Dunga para o jogo contra a Colômbia. Eu quero, mas a gente vai ver com calma aí com o médico. O treinador deve mesmo ter ficado com saudade. No primeiro amistoso preparatório para a Copa América contra o México em São Paulo, foi de Coutinho o primeiro gol do jogo. Nesta segunda, o meio campo e os outros reservas trabalharam com bola no centro de treinamento, do time da Universidade de Chile. A gente está falando tanto no Coutinho, porque a ausência dele no jogo contra o Peru aumentou o peso nas costas de Neymar. O atacante foi fundamental para a virada brasileira. Melhor jogador da partida, ele também foi eleito o melhor da primeira rodada da competição. Com a volta das críticas à Neymar Dependência, Dunga destacou a participação de outros jogadores na vitória. Neymar foi decisivo, mas Daniel Alves foi decisivo. Miranda foi decisivo em momentos cruciais. Douglas Costas foi decisivo. O próximo jogo da seleção na Copa América será na quarta-feira contra a Colômbia, que perdeu na estreia para a Venezuela. Nesta terça-tarde, o técnico Dunga comanda um treino para definir o time que vai a campo. Vai ser uma equipe que vai querer vencer de qualquer jeito, vai vir para cima. E nós temos que ficar atentos para não ser surpreendidos. E nós temos que ficar atentos para não ser surpreendidos.